Aqui nós vamos falar sobre as tensões no Oriente Médio, que crescem a cada dia. A Guarda Revolucionária do Irã disse ter atacado um quartel-general de espionagem de Israel no Iraque, aumentando as possibilidades de escalada do conflito. Para falar sobre esse e outros assuntos, nosso correspondente internacional, Luca Bassani, seja muito bem-vindo ao Linha de Frente, uma boa noite para você. Boa tarde a você, Kobayashi, a todos que nos acompanham nessa semana aqui no Linha de Frente. Nós vemos que essas notícias que vêm do norte do Iraque preocupam bastante não só os americanos, mas toda a comunidade internacional pela possibilidade de um conflito generalizado. Vale a gente ressaltar que o Iraque, apesar de ter se tornado um país um pouco mais tranquilo durante os últimos cinco anos, eu inclusive estive ano passado lá fazendo a cobertura dos 20 anos da invasão americana, pude presenciar isso, ainda há vários grupos diferentes que atuam para tentar desestabilizar. E a gente vê que a parte norte do Iraque é uma parte autônoma, chamada de Kurdistão iraquiano, por conta dos kurdos serem uma etnia diferente, e eles têm melhores relações com os americanos. Supostamente, segundo o que os iranianos divulgaram na imprensa do dia de hoje, haveria a possibilidade de uma espécie de grupo de espionagem israelense, liderado pela Mossad, de estar estabelecido na região de Erbil, a principal cidade do Kurdistão iraquiano, e que, a partir de lá, estariam planejando ataques para o Irã. E o Irã, tomando, então, todas as precauções, segundo, novamente, o que foi divulgado, teria atacado esse quartel-general, matando quatro pessoas e deixando outras seis pessoas feridas. A guarda revolucionária iraniana também disse que, durante as últimas horas, atacou o norte da Síria, onde o Estado Islâmico estaria ainda atuando. Lembrando que, na semana passada, tivemos aquele forte ataque a bombas na cidade de Kerman, no Irã. Morreram cerca de cem pessoas, outras duzentas ficaram feridas, e o Estado Islâmico reivindicou a autoria daquele ataque. Portanto, se declarou, obviamente, contrário ao Irã, que, mais uma vez, responde. Vale a gente sempre mencionar que o Irã tem sido um dos principais financiadores do terrorismo internacional durante as últimas décadas, atuando conjuntamente no treinamento militar, no envio de recursos financeiros e militares para grupos como o Hamas, que estão atuando dentro da faixa de Gaza e tem essa guerra contra Israel há cerca de 102 dias. Além, é claro, do Hezbollah, que atua no sul do Líbano, um grupo xiita fundamentalista, e, mais recentemente, os Hutis, no Iêmen, que tem tornado a situação no Mar Vermelho insustentável, colocando grande tensão no comércio internacional, que depende daquela rota para atravessar, através do canal de Suez, o Mar Vermelho e chegar no Mar Mediterrâneo. E, nesse aspecto, muitas embarcações têm feito a rota antiga dos portugueses de circunavegar a África para conseguir chegar nas Américas e na Europa, o que leva oito a nove dias a mais e, obviamente, que aumenta os preços de várias commodities, vários produtos produzidos na China, Singapura, Japão, Taiwan, para o consumidor final. Então, a gente vê que, por mais que essa guerra possa parecer longe da nossa realidade brasileira, acaba, com certeza, também tendo impacto na economia global e pode afetar, sim, também a América Latina. A gente vai continuar acompanhando, lembrando que Israel, por enquanto, não comentou esse ataque, não disse se morreu, se houve a morte de alguns dos seus possíveis agentes de inteligência que estariam no Iraque, nem admitiu que teria essa agência atuando diretamente no Iraque, ainda está apenas no aspecto dos rumores, mas os americanos têm monitorado essa situação, lembrando que são também aliados tanto dos curdos no Iraque quanto de Israel, isso a longa data. Luca, o Felipe Monteiro vai te fazer uma pergunta. Luca, prazer mais uma vez debater com você, conversar com você sobre política internacional. A gente soube recentemente que o Galã, ministro da Defesa de Israel, falou que a parte mais intensa da guerra contra o Hamas chegou ao fim, não é? O que a gente pode esperar nos próximos passos relacionados com a guerra? Tem algum indicativo como é que vai ser, por exemplo, o novo sistema de segurança que vai ser implantado na faixa de Gaza para proteger melhor a Israel de novos ataques terroristas? Ou está tudo em aberto ainda? Boa tarde a você, Felipe, também. É sempre um prazer reencontrá-lo aqui. A gente vê que, realmente, o ministro da Defesa, melhor dizendo, de Israel e o Av Galã, deixou claro que esta fase mais intensa de bombardeios estaria já finalizada e agora o país se focaria em operações cirúrgicas de inteligência e mais pontuais para tanto eliminar terroristas como, ao mesmo tempo, tentar recuperar alguns dos 120 reféns que continuam sob a custódia do Hamas. Vale ressaltar que muito dessa estratégia modificada que aparenta agora tomar novos caminhos ela vem através da pressão internacional, não só de vários países contrários a Israel e também do tribunal de Haia que começou a fazer o seu julgamento, pelo menos as primeiras audições depois daquela acusação da África do Sul de genocídios, os israelenses se defendendo na sexta-feira passada mas também dos Estados Unidos, que têm visto o apoio a Israel, pelo menos na opinião pública, ter mudado bastante após as fortes imagens provenientes de Gaza e isso obrigar o presidente Biden, que está em um ano eleitoral e enfrentará uma eleição extremamente difícil contra Donald Trump, a mudar também a sua política externa, tanto no que diz respeito à Ucrânia quanto no que diz respeito à Israel. Então a gente vê que provavelmente essa pressão dos americanos tem surtido efeito já que agora esses bombardeios muito fortes e quase que diários não têm mais acontecido na faixa de Gaza da mesma proporção como nós observávamos no começo do mês de dezembro e também novembro e dezembro, perdão, mas principalmente partir por uma ofensiva focada na eliminação dos principais cérebros atrás desses ataques e desses atentados que têm desestabilizado toda a região do Oriente Médio. Obviamente que isso foi um anúncio feito, a gente tem que ver se de fato isso está acontecendo e se também com essa diminuição dos bombardeios, a ajuda humanitária que continua sendo acumulada na região da Península dos Sinai no Egito poderá fazer seu caminho de maneira mais constante à faixa de Gaza para aliviar a vida daquelas pessoas civis, daqueles tantos inocentes que também acabam sendo vítimas dessa guerra e que tem falta de itens tão essenciais como remédios, alimentos, água e também combustíveis. Uma coisa é aquilo que é dito, outra coisa é o que se observa na prática como essa declaração é muito recente, a gente tem que esperar e observar mas infelizmente com esse cenário de guerra generalizada que se projeta principalmente no Líbano e agora no Iêmen com a questão dos ruts no Mar Vermelho a gente provavelmente estará no ano de 2024 quase inteiro falando sobre a guerra no Oriente Médio e as suas ramificações, o que pode infelizmente vitimar um número ainda maior de pessoas e como a gente fala tem um impacto imenso em toda a economia mundial dada a importância da produção de muitas commodities energéticas no Oriente Médio e também por essa questão das rotas comerciais de produtos que saem do extremo oriente principalmente da China e que precisam passar por lá para chegar nos Estados Unidos e na Europa, no mundo desenvolvido então realmente isso pode ter um impacto desastroso para a economia mundial segundo o que apontam muitos analistas também A pergunta agora é do Diego Tavares, Luca Luca Bassani, boa noite, um prazer falar contigo mais uma vez aqui na Jovem Pan Luca, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a perspectiva de um conflito direto entre Estados Unidos e Irã considerando a notícia que nós tivemos, enfim, que nós estamos relatando e também o fato de que ontem foi atingido o consulado norte-americano no norte do Iraque, enfim, pelo que eu vi aqui não era o alvo principal dos ataques dos grupos terroristas, mas acabou sendo atingido como que está esse cenário, como que isso está sendo visto aí na Europa e no restante do mundo? Boa tarde a você, Diego, sempre também bom reencontrá-lo aqui no Linha de Frente A gente vê que em todo esse momento que nós temos a dicotomia do mundo entre Irã e Estados Unidos, pelo menos no aspecto regional nunca eles chegaram a se enfrentar diretamente Vale mencionar que até 1979 havia um governo de um rei que foi colocado na posição de chefe de Estado do Irã pelos Estados Unidos e pelos britânicos, o Shah Reza Pahlavi que acabou tomando um golpe de Estado através de uma revolução islâmica e teocrática que estabeleceu no Irã um dos regimes mais tenebrosos que nós temos no mundo, o que diz respeito aos direitos humanos E nesse quesito, os Estados Unidos e o Irã são inimigos declarados há muito tempo, mas nunca chegaram a se enfrentar do aspecto militar sempre através de terceiros Como o Irã também não tem boas relações com outros países do Oriente Médio ele depende de emissários, grupos fundamentalistas, grupos terroristas que atuam pontualmente em algumas localidades exemplo do Hezbollah, do Hamas, dos Hutis para realizar seu trabalho sujo Então a gente tem visto que por enquanto esse enfrentamento dos americanos e dos britânicos está em relação a um desses grupos armados financiados pelo Irã e não ao Irã diretamente no caso dos Hutis que tiveram parte de suas bases também como alvo durante as operações na semana passada e que aumentou demais as tensões nessa região do Golfo de Adem ali no Mar Vermelho No que diz respeito ao Iraque, você pontua bem a região de Erbil onde vivem os curdos ela também é uma região mais aliada ao Ocidente mais aliada aos interesses militares americanos do que aos interesses iranianos então acaba sendo um alvo fácil e isso também eleva o alerta mas os iranianos eles pensam bastante em entrar diretamente no conflito com os americanos porque eles sabem que numa posição financeira estão muito piores do que vários outros países da região e os próprios Estados Unidos para arcar com uma guerra no seu próprio território e num cenário de guerra direta entre Estados Unidos e Irã nós teríamos o território iraniano afetado isso de maneira bastante clara os americanos deixam isso um claro e são claros também na questão de afetar toda a produção energética nuclear que o Irã utiliza ao mesmo tempo que nós vemos que outros países poderiam entrar e que teriam um poder de fogo muito maior defendendo as ideias da população árabe sunita que se coloca contra os xiitas às vezes esses termos são um pouco difíceis mas é importante saber que não é de interesse de nenhuma das partes esse conflito nesse momento com eleições acontecendo com a economia ainda cambaleante e também com outros conflitos acontecendo no mundo nesse momento e a possibilidade de novos começarem como é o caso de Taiwan então eu acredito que os iranianos vão esperar um pouco mas eles sempre querem se fazer presentes para mostrar que não vão aceitar o que os americanos determinam e que são uma força regional muito importante conversamos aqui com o Luca Bassani correspondente internacional da Covem Pan sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Linha de Frente Luca Bassani A Covem Pan Obrigado.